Comecei esse vídeo contando uma história de bastidores pra vocês. No meio do ano passado, quando o Atlético ainda tava buscando se recuperar, acho que já tava com o Filipão, com certeza já tava com o Filipão, eu tava conversando com uma pessoa do clube e essa pessoa me disse o seguinte, cara, você vai ver nessa primeira temporada uma certa dificuldade de adaptação porque ele é muito tímido, mas se a gente trabalha esse jogador direitinho, ele tem potencial pra ser o melhor jogador do Atlético. Eu não tava falando do Vitor Roque, até porque tinha trabalhado muito pouco com o Vitor Roque, essa pessoa, ela tava falando de Tome Coedio. E essa conversa eu não esqueci, essa conversa ela ficou na minha cabeça durante muito tempo porque eu fiquei pensando, apesar de sempre gostar do Coedio, é uma avaliação forte, bicho, é uma avaliação que você eleva o jogador a um nível muito alto, um nível de craque assim, porque, óbvio, é um jogador muito jovem ainda, mas é um jogador que o potencial a ser trabalhado ele é muito alto e a gente sabe disso. Mas esse teto pra falar de craque parecia um certo exagero, mas eu fiquei pensando, outro dia eu tava pensando nessa conversa e, cara, se a gente tiver o pensamento mais profissional sobre o jogador no seguinte ponto, eu acho que a gente consegue entender a análise desse profissional do clube, né? Que é o seguinte, um jogador, ele é a soma de características, um jogador ele é a soma de características, eu acho que o videogame ele traz isso de maneira muito legal, assim, apesar do videogame eu acho que distorcer muita coisa do jogo, eu acho que ele traz isso de maneira muito legal, porque você tem ali os itens, defesa, ataque, cabeceio, sei lá o que, sei lá o que, e você tem as cotas ali, né? E se você parar pra pensar, o Coedio ele é um cara que ele tem muitos itens pra evoluir, pra bater ali o 99, como era no In11, né? A última vez que eu joguei videogame, e assim, é um cara que tem um talento que a gente já consegue sentir. A gente tá falando do nosso ponta que mais participa de gols ao longo da temporada, foram oito participações em gols, Ah, Thiago, foi algo demais? Não foi, mas assim, ele superou os concorrentes dele. O cara que mais criou chance, sendo esse jogador de lado de campo, o cara que mais tocou na bola no campo adversário e acertou os passes, então mostra uma capacidade associativa. Então, presta atenção nessa quantidade de características que chamam muito a atenção do Coedio. Primeiro que eu vou trazer é o chute de média distância. O Coedio, ele se destaca no Bragantino muito por essa capacidade de finalização de longe. No Atlético, talvez não tenha conseguido a quantidade de gols que se imaginava do Coedio, principalmente por esse quesito. E eu lembro a vocês, na final da Sul-Americana de 2021, quando o Coedio quase fez um golaço no Santos, em 2022, a gente viu em momentos pontuais gols muito bonitos de fora da área. Contra o Libertar, ele dá aquela chapada no ângulo. Um gol muito importante para a temporada do Atlético, para o Atlético se estabelecer na Libertadores e chegar muito bem nessa reta final. A final chega entre os dois times finalistas. Teve o gol contra o Cuiabá também, que foi um gol muito bonito de longe. Teve o chute no travessão do Libertar também. Tiveram alguns momentos ali que esse chute de longe apareceu. Óbvio que em vários outros momentos essa finalização não foi vista, mas eu acho que se for algo trabalhado, se for algo mais elaborado, tanto pelo próprio Coedio quanto pela comissão técnica, a gente pode ganhar uma arma muito forte em 2022. Esse chute de média distância, tanto do Coedio quanto do Vitinho também. Eu trago o Vitinho para essa conversa porque eu acho que são dois jogadores que têm essa potência. E times que têm alguma certa dificuldade de construir, eu acho que o Atlético tem essa dificuldade, quando você tem uma arma tão forte quanto essa, que é o chute de média e longa distância, eu acho que você sai ganhando aos montes, sabe? Então acho que é o primeiro ponto do Coedio ali para a gente trazer como um skill, um índice de desempenho de muito destaque. O Coedio é um cara de drible. O Coedio, ele dribla muito fácil, ele consegue criar espaço muito fácil. Teve um jogo, se eu não me engano, Bahia, na Copa do Brasil, que o Atlético estava com uma dificuldade enorme de criar até a entrada do Coedio, que no drible, no um contra um, na leitura inteligente de espaços, o Coedio começa a criar mais oportunidades para o time do Atlético. E o Atlético foi um time que teve muita dificuldade quando enfrentou times mais fechados, porque não conseguia criar esse espaço, não conseguia, a partir das jogadas coletivas, induzir os adversários para que pudesse atacar a área deles. E o Coedio, ele é um cara que, na jogada individual, talvez tenha sido o ponto mais forte dele no Atlético. Nesse um contra um, nesse enfrentamento direto ao lateral adversário, ele sempre vai muito bem. Então, a gente está falando de um cara que tem finalização de média a longa distância, a gente está falando de um cara que tem um drible muito forte, a gente está falando de um cara com uma capacidade associativa muito boa. O Coedio, ele, como eu falei, foi um dos jogadores com o maior índice de passes certos no campo adversário, porque ele tem essa capacidade da bola de chegar nele e ele chamar para o jogo mais coletivo. Eu lembro do jogo contra o Havaí na baixada, que o Coedio, ele participa dos dois gols só construindo jogada, aberto só dando passes em diagonal, dando assistência, sabe? Então, assim, o Coedio, eu acho que ele tem isso muito forte de ter um olhar mais amplo do jogo, ter um olhar que talvez o marcador não tenha. E nisso encontra os seus companheiros. Não é à toa que deu uma boa quantidade de assistências na temporada. É um jogador que tem uma boa bola parada. E quando eu digo bola parada, é questão dos cruzamentos. Eu lembro, por exemplo, do gol do Nico contra o Libertar na Libertadores, uma jogadinha ensaiada ali, cruzamento do Coedio, belo gol. Ou numa jogada que acabou sendo de bola rolando ali, mas um cruzamento muito bonito no gol do Pablo contra o Fluminense, que se eu não me engano foi assistência do Coedio. Então, assim, é um jogador que vai conseguir te botar numa situação positiva. O gol do Terence contra o Alva aí também foi uma assistência muito legal do Coedio. Então, a gente já está falando de um cara de boa capacidade associativa, a gente está falando de um cara de bom drible, a gente está falando de um cara de boa finalização de média distância, a gente está falando de um cara veloz. O Coedio, ele tem uma boa velocidade, ele tem um bom arranque, né? A gente está falando de um cara que quer um bom escape, sabe? A gente está falando de um cara que pode jogar tanto por dentro como um interno. Em vários momentos, no Bragantino, ele já jogou assim e foi bem. E se o Atlético busca jogar com um triângulo de base invertida, que ao invés de dois volantes e um meia, é um meia e dois volantes, eu acho que o Coedio pode jogar por dentro sim. Mostra essa versatilidade, essa capacidade de atuar em mais um corredor. Óbvio que isso tudo que eu falei precisa ser potencializado. Isso tudo que eu falei precisa ser desenvolvido junto ao Coedio. O Coedio é um moleque talentoso, o Coedio é um garoto que sabe jogar futebol, mas não adianta para o Coedio ter só isso. Ele precisa apresentar um pouco mais. O Coedio precisa apresentar um jogo mais consistente ao longo de 2022, de 2023. Essa é a sua grande missão. Primeiro, para assumir a vaga de titular, que hoje claramente é a vaga do Vitinho. E quando você tem um cara jogando muito bem, não importa se dois que estão bem jogando na mesma posição, você encontra espaço. Sabe? E ter uma sequência de jogos para que possa mostrar esse valor que a própria comissão técnica do Atlético já enxerga no Coedio. Para mim, é um potencial crescimento que não foi tão desenvolvido em 2022 que a gente pode ficar surpreso. É o famoso reforço atrasado, que a gente contrata para 2022, mas ele vira o jogador que a gente imagina em 2023, por pré-temporada, por adaptação, por entrosamento. Internamente, quando a gente fala da pessoa, o Coedio entrou muito tímido no Atlético. Precisou de um tempo para chegar e desenvolver. Muita expectativa em um jogador que tem um teto muito grande. Eu vou confiar nessa pessoa, nesse cara que trabalha diariamente com o Coedio. Acho que pode virar um dos nossos principais jogadores, sim.